Onde eu moro, no nosso litoral, tem muita pesca de arrasto. Isso está prejudicando, porque a gente consegue observar a diminuição de peixe e tudo mais. E eu me sensibilizo com a situação deles, super apoio. Eu acho que tem que correr atrás, continuar proibido. E eu acho que deveria expandir isso para mais áreas, porque eu acho que tem muitas áreas que estão sendo exploradas de uma forma absurda. E acaba com a fauna, as pescas de arrasto. E eu super apoio e vamos ajudar de alguma forma, se possível.